Aula 9, efetivamente, essa é a aula 9, dia 9. Ontem eu falei dia 9, né? Eu estava equivocado. Ontem foi o dia 8, ato administrativo, hoje dia 9, crimes em espécie, tá bom? Eu vou aqui dar início ao Código Penal, parte especial do Código Penal, diante da importância dos bens jurídicos tutelados pelo Estado, nós temos ali o início com os bens da vida, né? Dizem que o bem, vida é aquele mais importante. Muitas outras pessoas dizem que não, que às vezes a maior importância que existe é a liberdade. Do que adiantaria você ter vida se você não tivesse liberdade? Mas a liberdade também é um contexto muito complexo, né? Porque tem gente que pensa que liberdade é fazer o que você quer fazer. Mas quem disse que você faz o que você quer porque você quer fazer? Às vezes você trabalha bastante para comprar uma coisa, para impressionar os outros, que pessoas que nem gostam de você, só para mostrar que você tem capacidade de ter aquilo. Então, diante de toda essa papagaiada, deixa eu ir direto ao ponto. O que é homicídio? Homicídio é você exterminar, é você acabar com uma vida extrauterina, certo? Extrauterina. Interessante, pessoal, que o crime de homicídio é diferente do crime de genocídio, tá? Genocídio é você proteger ali, né? A ideia da proteção do bem jurídico, diversidade humana, né? Você tem ali vários tipos de formas de você acabar com uma raça específica, né? Não somente matando. Você pode esterilizar uma raça. Você pode pegar os índios e impedir que eles tenham ali produtos de esperma, por exemplo. Você vai não ter matado ninguém e você vai ter cometido crime de genocídio. Então, o genocídio não é somente você matar uma raça inteira. Você pode acabar, esterilizar uma raça inteira. O genocídio, tá? Fazer isso com relação ao índio. Então, o genocídio não pega e somente tutela a vida. Ele tutela outras circunstâncias. No caso, a diversidade humana. O homicídio não. O homicídio tutela a vida, né? Obviamente, né? O bem jurídico tutelado pelo crime de homicídio é a vida, né? E o objeto em si é o corpo humano. Tudo bem? Bom, baseado nessa estrutura lógica, a vida extrauterina, ela começa, inclusive, não necessariamente quando você já está fora da barriga da sua mãe, mas também inicia-se, inclusive, com as dores do parto. Na hora que se iniciou as dores do parto ou com a inserção do bisturi, significa que você já está na vida extrauterina. Então, se alguém matar a criança que está na barriga de uma mãe depois que já iniciou as dores do parto, aquilo é homicídio, não é aborto, tá? Aborto é você matar a vida intrauterina. Extrauterino, você tem ali o crime de homicídio, tá? Uma forma de você matar uma vida extrauterina. Você tem o crime de infanticídio, que é quando a mãe, no estado corporal, ela vai ali e ceifa a vida do próprio filho, tá? São formas de você acabar com a vida extrauterina. Nós temos também conhecimento a respeito de orto-eutanásia, distanásia, né? Não sei se você ouviu falar. Eutanásia. Eutanásia é mais conhecido. Eutanásia, você deve ter visto muitas histórias sobre eutanásia. Alguém vai lá, vê alguém sofrendo muito e acaba matando. Se você já assistiu já Menina de Ouro, se você não assistiu, vai lá, assista Menina de Ouro. É o filme com o Clint Eastwood, em que ele treina uma menina pra lutar boxe e tal. Esse filme é muito bom, vale a pena. Infelizmente, eu acabei contando o final do filme, né? Não contei porque eu não expliquei o que que... Contei ou não contei? Será que eu contei o final desse filme? Não sei. Mas eu vou falar agora, tenho que falar. Infelizmente, se você pausa, vai lá, assiste o filme e depois volta, tá bom? É o seguinte. O que é a eutanásia? A eutanásia é que no final do filme, lá, o Clint Eastwood, ele mata a menina. Ele mata a eutanásia. Por quê? Porque ela queria ser uma grande lutadora de boxe. Ele treina, ela vira uma grande lutadora de boxe. Ela consegue enfrentar uma outra campeã. Ela vai tudo bem. Só que a hora que ela vai cair no chão, alguém coloca uma cadeira de madeira. Ela pega e bate, quebra aqui, fica tetraplégica. A vida dela fica infeliz porque ela queria, ela era uma pessoa ousada, tinha de dizer de fazer as coisas na vida. E ela acaba, infelizmente, ficando tetraplégica. Pra ela, foi muito ruim. Na verdade, eu não sei se ela fica tetraplégica, ela é pior que isso. Acho que ela fica realmente sem falar. Ele vai lá e mata a pessoa. Isso é eutanásia. Nós temos fora a eutanásia, nós temos também a orto-eutanásia, que é quando você desliga os aparelhos de uma pessoa que realmente não só estava vegetando. E nós temos também a distanásia. A distanásia é você manter a vida de alguém só pra ficar recebendo a pensão dela. Então, você mantém, mantém ali a vida só pra poder ficar recebendo a pensão de alguém. A pessoa que realmente já era, não tem mais nada que vai salvar aquela vida. E aí você fica ali mantendo, mantendo, mantendo aquela pessoa viva pra que você tenha e faça jus, digamos assim, a pensão mensalmente. Bom, eu fiz alguns comentários, pessoal, bem prévios, comentei aqui sobre índio, mas tem até outra coisa no artigo 59 do Estatuto do Índio. Você tem também a menção lá, o caso de aumento de pena no cometimento de um crime contra o índio que ainda não esteja socializado, que ele não esteja envolvido ainda com a sociedade que não tenha aprendido. Na verdade, eu não me recordo exatamente, Estatuto do Índio, foi Estatuto do Índio. Agora eu não me recordo esse artigo 59 mesmo, do Estatuto do Índio, dispõe sobre o Estatuto do Índio. E aí vamos lá, artigo 59, será que é esse aqui mesmo? No caso de crime contra pessoa ou patrimônios, costumes, em que o ofendido seja índio, não integrado, a pena será agravada. É isso mesmo, é realmente, se você matar um índio que não esteja integrado na sociedade, nós temos aqui um agravamento da pena. Rafael, o que é agravar a pena? Agravar a pena é elevar a pena, é aumentar um pouco, na dosimetria da pena, o juiz vai elevar uma fração na terceira fase da dosimetria. A terceira dosimetria, no caso, Danielson Gria, artigo 68 do Código Penal, terá a primeira, segunda e terceira fase. Aqui, pessoal, nós temos, ó, dos crimes contra a vida, né? E aí você tem o crime de homicídio, tá? Reclusão de seis a vinte anos, aqui você não tem um crime que tenha o benefício da suspensão do processo, nem do acordo de não perseguição penal, mas o homicídio culposo tem direito. O homicídio culposo, ó, você vê que a detenção é de um a três anos. Então, aqui tem o benefício da suspensão do processo. Rafael, eu não sei o que é suspensão do processo. Rafael, eu não sei o que é suspensão da pena. Rafael, eu não sei o que é acordo de não perseguição penal. Rafael, eu não sei o que é transição penal. Tudo bem, a gente vai aprender o que são esses institutos, né? Com o decorrer dos dias, mas a ideia é a seguinte, suspensão da pena é você suspender uma pena que já existe. E a pena só já existe, realmente, se você tiver uma sentença condenatória. Agora, suspensão do processo acontece porque você não tem uma pena ainda, tá? E transição penal é um acordo feito, assim como o acordo de não perseguição penal. É um acordo feito para que o Ministério Público não prossiga numa ação penal, tá bom? Beleza? Vamos lá, gente. Ou inicie uma ação penal, né? São formas de você acabar com a punibilidade, extinguir a punibilidade. Ó, aqui o crime de homicídio. Você tem, ó, homicídio simples, é matar alguém, reclusão de seis a vinte anos. Lembrando que aplica-se sempre as súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Matar alguém é um crime, é feio, inclusive, tá? Só que não significa que porque você matou alguém que você vai ficar no regime fechado. Às vezes você pode pegar seis anos de pena e ficar no regime semiaberto, tá? Você pode pegar seis anos de pena e ficar no regime semiaberto. Aqui, ó, casos de diminuição de pena, né? Se a gente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral. O que é um relevante valor social, Rafael? Às vezes, né, alguém cometeu um crime contra o chefe do Executivo Federal, e aí você, por salvar a honra, bata e você vai lá e mata o cara. É uma forma de privilégio. Ou moral. Moral? Um cara que, ele enche o saco da sociedade, todo mundo sabe que ele não presta, todo mundo sabe que ele comete vários crimes de furto contra as pessoas que estão na sociedade. É um cara tremendo de um filho da puta, tá? Você vai lá e mata o cara, né? Esse aqui você teria ali a diminuição da pena. Teve um caso aqui e... Eu não vou falar cidade, né? Mas quem sabe que eu moro aqui em Votoporanga vai saber qual é o nome da cidade, né? Mas teve um caso aqui em Pindamangaba, um caso aqui em Acapulco, um caso aqui numa cidade em que um homem matou um outro que estava dentro da própria casa com machadadas na cabeça. E a polícia nem fez nada, porque era tão insuportável aquele cara que morreu com as machadadas. Ele fazia tanta merda na sua cidade, roubava todo mundo, um monte de furto, ameaçava a mulher na rua, e dentro de casa batia na mão, e era uma desgraça. Aí o padrasto não aguentou, foi lá e matou o moleque, né? E aí ninguém estava nem aí, isso aí, tá? E aí, na verdade, foi melhor, foi melhor para o cara do que, digamos assim, a diminuição de pena, né? Os caras dão um jeito de nem ter denúncia e o pau-tourou, tá? Porque realmente foi um favor para a sociedade, não foi um crime, né? Enfim, ou sobre... Rapaz, você é a favor disso? Não estou falando que sou a favor, estou falando que uma coisa aconteceu. Ou sobre o domínio de uma emoção. Gente, interessante que sobre o domínio está a diferença de sobre a influência. Domínio é você estar cego de ódio. Alguém está ali realmente cometendo um crime de estupro contra o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, né? E o que você faz? Você vai lá e mata o cara na hora, tá? Esse aqui é sobre o domínio. Se você não tiver sobre o domínio, às vezes você está sob a influência de violenta emoção. Influência de violenta emoção, você tem lá o artigo 65 do Código Penal que vai reduzir a pena na segunda fase da dosimetria. Ou logo em seguida, a injusta provocação da vítima, tá? Aqui é o seguinte, a pessoa dá uns tapas na tua cara, você vai lá e mata a pessoa. A pessoa cospe na tua cara, você vai lá e mata a pessoa, tá? Então você pode ter esse benefício. Ou a pessoa bate em você, você cai no chão, você não está mais em legítima defesa, porque a legítima defesa é quando você se defende de algo iminente, né? Que está ali na iminência de ocorrer, realmente, na tua frente, ou o que está acontecendo. Aqui não, a pessoa já te bateu, cuspiu na tua cara, você no chão, aí você levanta e vai lá dar uma facada nas costas dela. Então, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, você não vai ter o benefício da legítima defesa, mas vai ter o benefício da redução de pena na terceira fase, redução de um terço, de um sexto a dois terços, tá bom? Beleza, homicídio qualificado. O que é qualificador, Rafael? Qualificador é alterar a pena inteira. Ao invés de ser reclusão de seis a vinte anos, a pena vai ser aqui, ó, de doze a trinta anos, tá? Gente, eu não vou ler tudo isso aqui com vocês, tá? Mas você tem formas, né, de qualificar um crime. Mediante paga ou promessa de recompensa. O que é isso? Mediante paga ou promessa de recompensa. É, você não tem coragem de matar fulano, você pega e vai lá e paga alguém pra fazer isso daí. Ou você promete favores sexuais, ó. Se você matar o fulano de tal, eu te faço favores sexuais, tá bom? É o mediante paga ou promessa de recompensa. Ou qualquer outro motivo torpe. Significa o seguinte, significa que pagar e prometer alguma recompensa é um motivo torpe, né? É um motivo torpe. Isso aqui é uma coisa bem legal. Tá? Motivo fútil. Motivo fútil. É motivo injusto, né? Na verdade, todo crime é injusto, né, gente? Todo crime é injusto. Então, se você parar pra pensar, todos os crimes são injustos, tá bom? Motivo fútil é uma circunstância, sei lá, digamos assim. Eu não expliquei nem o torpe, né? O torpe, enfim, eu comentei aqui, né? O que que seria, né? Mediante paga ou promessa de recompensa. Se você matar fulano de tal, eu te presto favores sexuais. E você tem outro motivo torpe. Às vezes é um sentimento... O torpe é um motivo, um sentimento, tá? É um sentimento, uma coisa envolvida de sentimento. O fútil é uma coisa muito besta. O cara passa no sinal verde, sei lá, no sinal vermelho, você vai lá e mata o cara, porque ele passou no sinal vermelho. Eu acho que é justo matar pessoas que passam no sinal vermelho. Eu acho que todo fila da puta que passa no sinal vermelho mereceria morrer, tá? Mas o... Aqui o código entende que não. O código entende que se você matar alguém porque passou no sinal vermelho, você responde pro missígio qualificado, né? Por motivo fútil. Emprego de veneno. Importante que emprego de veneno, gente. Saber que é veneno, tá? Teve até um caso interessante aqui em São José do Rio Preto. Você pode pesquisar no Google aí agora, se você quiser. Uma mulher colocou veneno na vagina dela pra matar o marido. Ela colocou veneno na vagina dela. E aí, na hora que o marido foi dar uma chupadinha, aconteceu? Ele começou a ver que tava queimando a boca, queimando a boca, queimando a boca. Foi ao médico e era veneno, tá? Veneno. Você tem certeza que é verdade? Não preciso... Hoje em dia não tem mais mentira, gente. O Google diz tudo, tá? Enfim. Fogo, explosivo, asfixia. Eu não vou dar exemplo de cada uma dessas coisas aqui, não, pessoal, tá? Traição emboscada, porque, como eu disse, esse aqui é um negocinho bem rapidinho. Uma coisa que eu quero que você preste atenção é sobre datas, né? Olha só. Datas e datas e datas, tá? Datas e datas e datas e sobre aquilo que eu digo. Lembra daquela aula do primeiro dia de penal aqui, que eu falei sobre os elementos do tipo? Eu comentei pra vocês, prestar atenção nas palavras descritas. Então, eu vou falar agora duas coisas importantes. Toda vez que você lê algum tipo penal, você tem que olhar a data, porque a data que vai definir se aquilo vai ser aplicada a partir daquele momento. Então, se nós tivermos uma lei que piora a situação do réu, ela não retroage, né? Porque a retroação da lei penal só vai acontecer se for pra beneficiar o réu, não pra prejudicá-lo, tá bom? Agora, às vezes, você tem que fazer o quê? Às vezes, você tem que beneficiar o réu. Aí, você vai lá e beneficia. Se você matar uma mulher pelas condições femininas, tá? Porque matar mulher não é feminicídio, não. Matar mulher é femicídio. Femicídio. Matar mulher pelas condições femininas, que é feminicídio, tá? Então, se você matar uma mulher porque você acha que mulheres são fracas, que mulheres são muito mais inteligentes que você, porque mulheres têm mais capacidade de relacionamento que você, aí você vai lá matar mulher, aí sim é feminicídio. Então, se você matar uma mulher, o que vai acontecer? É homicídio qualificado, mas tem que ser depois de 2015, porque se for antes de 2015, não é homicídio qualificado, é homicídio simples, tá? E outra coisa interessante aqui, só pra finalizar essa aulinha, é quando você mata uma autoridade, essas descritas aqui na 144 da Constituição Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Civil e tudo mais, quando você mata um cara desse, a partir de 2015, é homicídio qualificado. Ou quando você mata, né? Companheiro com sanguíneo afim até o terceiro grau, tá? Na verdade, eu li muito rápido, olha como é que eu sou acostumado a ler rápido, olha só, isso aqui é muito importante. Eu falei que era importante você prestar atenção nas palavras, mas por quê? Porque quando você lê rápido, quando você está acostumado a falar com sanguíneos afim, com sanguíneos afim, por exemplo, no caso de inelegibilidade reflexa, lá no Código, na Constituição Federal, é sempre com sanguíneos afim, com sanguíneos afim, se não é maioria dos casos, aqui está escrito só com sanguíneos, somente com sanguíneos, com sanguíneo, companheiro ou parente com sanguíneo até o terceiro grau. Ou seja, se você matar um filho adotivo, um filho adotivo de um policial rodoviário federal, você não responde para o homicídio qualificado. Eu não concordo com isso, eu estou demonstrando para você que é assim que está na lei, assim que a gente tem que entender, beleza? Gente, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, também é um crime aqui de homicídio qualificado. Ou seja, se você matar alguém com uma arma de fogo de uso permitido, não é homicídio qualificado. Está reclusão de 12 a 30 anos, e está bom, não vou continuar lendo aqui não, porque é muita informação, gente, espero que tenha agregado um pouco de valor para você, hoje não teve desenhinhos, porque foi a parte especial do Código Penal, como eu digo e reitero, se você realmente assistiu até agora, eu peço de verdade, está de verdade. Deixa um comentário aí, dá uma força para nós, compartilha esse vídeo, fala assim, o Rafael falou um monte de merda no começo, mas depois ele conseguiu explicar alguma coisa que valeu a pena prestar atenção. Realmente, eu quero que você encaminhe para alguém esse vídeo, dá um réu para nós aí. Eu sei que está privado no grupo, porque depois eu vou postando, só que eu vou retirando lá o público do final, e deixando só esses a partir de agora. encaminhe para alguém, curte, segue o canal, gente, segue o canal, estou com uns 700 e poucos seguidores aí, está na hora de eu conseguir mil seguidores, me ajuda a ganhar dinheiro no YouTube também, é sério. Eu sei, Bia, eu sei que você está assistindo isso aqui, eu sei que você está assistindo, compartilha e na verdade, coloca no teu story lá, um monte de gente fica querendo ver você lá no story, então põe aí para ajudar eu, dá um réu para nós, beleza? É nóis, eu só falei Bia, porque eu sei também que a Marisa assiste, a Marisa também assiste, é porque a Bia, ela me cobra da aula, ela fala, Rafael, manda aula, caralho! Tem mais gente que me cobra, Amanda Fátima me cobra também, nós temos várias pessoas que me cobram aqui, tá gente? Quem está me cobrando, está assistindo até agora, eu quero que você encaminhe para um amigo, encaminhe para um colega, e é isso aí, gente. Rafael, você está falando muito rápido, diminui a velocidade do vídeo, não é ao vivo? Beleza? Valeu! Foco, força e fé, faz depois de muito estudo, um beijo do Magro, eu espero que você alcance seus objetivos, porque a única coisa que impede você de alcançar seu objetivo, é o seu eu, que não é o eu ideal, é o eu falso, isso é um ego baseado em um monte de coisa imbecil e besta, é igual você treinar na academia, você quer treinar na academia, você quer fazer certinho um treino de costas, só que você enche de carga para poder fazer mais força com o bíceps, e aí você treina errado, porque o certo seria você puxar para fazer uma força certinha para poder esmagar o músculo aqui, na escápula aqui atrás, para você poder fazer crescer as costas, não, você quer fazer, eu quero mostrar que eu puxo bastante, você infla o seu ego, e não infla a musculatura das suas costas de maneira correta, beleza? Gente, de novo, mais uma vez, foque, força e fé, faça depois de muitos estudos, eu falei muita coisa, porque eu gosto de falar, se você não gosta de ouvir, na verdade, se você não gosta de ouvir, você não está até quieto agora, se você está quieto agora, porque você gosta de me ouvir, gente, obrigado, estamos juntos, foque, força e fé, eu falo isso até enjoar, e faça depois de muitos estudos, tchau.